Olá, amigos e amigas! E hoje uma receitinha mostrando um pouco de uma versatilidade de uma massa que eu às vezes utilizo em casa, que eu acho que todo mundo utiliza em casa, que é uma massa de pastel. Então hoje eu vou fazer um salgado no forno, que vai ser uma massa de pastel recheada com frango, com requeijão, com outras coisinhas mais, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar como é que a gente pode utilizar essa massa de um jeito no forno e pra você fazer pra mais gente, sem precisar ficar fazendo aquele pastelzinho de um em um. Então é uma coisa diferente que eu acho que você pode utilizar legal aí na sua casa. Bom, pessoal, eu vou começar aqui abrindo minha massa. Eu vou usar, a gente vai utilizar aqui aquela massa, que é aquela massa retangular, né? Que você acha aí de pastel, que ela é inteiriça, né? Ela é uma massa que ela vem inteira, ela não vem porcionada de um em um, né? Então aqui a gente pode utilizar ela de várias formas, né? A gente pode utilizar, como muita gente faz, né? Usando pequenas porções ou utilizar de uma vez só num grande salgado, vamos dizer assim, né? Num grande assado aqui. Então, eu vou cortar aqui, ó. Retinho aqui. Vamos remover aqui. Deixa eu passar de novo pra tirar o plástico. Cuidado, pessoal, na hora de manusear essa massa de pastel. Porque ela é uma massa que depois que você bota ela em ambiente normal, né? Depois que você tira ela do plástico, ela resseca muito rápido. Então, só tire realmente na hora que você for utilizar, tá? Cuidado pra ela não ressecar muito. Eu nem vou tirar aqui o plástico dela. Vou deixar o plástico aqui na parte de trás. E eu já vou rechear ela aqui mesmo, tá? Eu vou começar aqui. Eu tenho aquele requeijão, que é aquele requeijão de alta densidade, que ele é mais grosso, né? Ele é mais pesado. Eu botei ali um pouquinho no micro-ondas, pra ele me ajudar aqui, pra eu poder espalhar ele melhor na nossa massa. Vamos dar uma assentada nela aqui. Eu vou deixar aqui as beiradas com espaço, que é pra gente poder fechar depois. Bom, depois de a gente ter colocado aqui o nosso requeijãozinho, mais ou menos aqui, pessoal, 150 gramas, tá? Pra essa quantidade aqui. Vamos entrar aqui, ó, com o nosso franguinho desfiado, previamente. Já ensinei vocês a fazerem esse frango recheado aqui numa receita anterior. Eu aqui tô usando um frango mais puro. Eu lá fiz com tomate, adicionei algumas coisinhas. Aqui eu só botei um pouquinho de colorau, realmente, pra ele pegar uma corzinha, né? Não ficar aquele branco... Aquele branco feio, né? Aquele branco muito pálido, que eu não acho legal, né? Então vamos rechear bem aqui. Eu aqui, em cima do nosso franguinho, pessoal, vou adicionar um pouco de sal, porque como eu falei pra vocês, o nosso frango tava completamente sem sal. Vou colocar aqui duas pitadinhas. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Vamos entrar aqui, ó, um pouquinho de milho. Vamos entrar com mussarela ralada, que é pra dar aquele puxa-puxa legal. Pessoal, agora que a gente tá com ele bem recheadinho, né? Vamos fechar. Eu gosto aqui, pessoal, de passar um pouquinho de água nas beiradas aqui, como se fosse mesmo, né? Um pastelzinho, né? Bom, pessoal, juntei ele aqui, ó, tá? Eu só tirei aqui, ó, uma parte do plástico, tá? Pra gente poder começar a fechar, tá? Fechem legal, fechem bem, porque senão pode correr o risco de lá na frente, né, ele abrir. Então o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de vir fechando ele aqui, ó, uma vez ele inteiro. E depois a gente vai voltar do outro lado, no outro sentido, pegando as frestas, né, que a gente deixou pra fazer como se fosse um fechamento duplo, né? Pra gente realmente não correr risco dele abrir, né, no meio do forno, né? Bom, pessoal, agora aqui que a gente já apertou ele bem, apertando os dois sentidos, de um lado pro outro, pra ele ficar realmente bem fechadinho, vou dar uma pincelada nele aqui, ó, com ovo, só gema, na real, só gema de ovo. Então vamos passar aqui, ó, uma geminha, espalhem bem. Pessoal, ele já com geminha, lacrado aqui, selado, eu vou dar uma untadinha aqui na minha assadeira, pra gente depois não correr o risco dele ficar preso, né? Um pouquinho de azeite, tá, pessoal? Só pra realmente garantir que a gente não tenha problemas, né? E agora, vamos lá, pegar ele aqui por baixo, vou tirar aqui do início, vou tirando o plástico aqui devagar, pronto. Então vamos começar apoiando ele aqui, ó, pronto. E aí a gente vai removendo aqui devagarzinho, ó, e vai soltando ele. Ó, pronto. Então, é isso, vamos levar pro forno, vou botar aqui 180, pra ele começar a assar, eu acredito aqui que uns 15 minutos, 20 talvez, mas nessa faixa aí, vou botar ele no forno, daqui a pouco eu mostro o resultado aqui dele assadinho. Bom, pessoal, foi em torno aí de 15 minutos mesmo de forno, aquilo que eu falei pra vocês vai variar um pouquinho, óbvio, de forno pra forno, né, mas eu botei a 180 aqui, mas o importante é que ele fique douradinho, você viu que ele dourou, tá no esquema já, já tá legal, você pode tirar, que ele tem que só assar mesmo, até porque todo o nosso conteúdo interno já era pronto, não precisava de nenhum tipo de coxão. Então, dito isso, aqui tá lindo, né, vocês podem ver que ficou bem douradinho, prático, rápido, né, então vamos ver aqui, ó, vou dar um corte aqui nessa pontinha aqui, vamos ver como é que ficou aqui por dentro, vou virar aqui pra vocês, pessoal, ó, olha aí, olha a parte interna aí, olha aí que maravilha, ó, nosso requeijão, realmente, fazendo as vezes aí, então vamos aqui fazer aquele doloroso teste de experimentar aqui a nossa massa de pastel aqui, vamos ver aqui, vamos fazer, vamos ver como é que tá, muito bom, deu super certo aqui, o recheio aqui hoje, não é um recheio, é, mega diferente, surpreendente, é um recheio padrão mesmo, famosinho, frango com requeijão, que eu acho que entra muito bem nesses recheios de, de forno, a pessoa usa muito pra pastel de forno, pra empadão, pra esse tipo de coisa, e aqui a intenção realmente foi tentar mostrar pra vocês a versatilidade que a gente pode usar na massa de pastel, ela fica também ótima pra você utilizar no forno, sendo que você pode fazer um grande assado, recheiando de outras maneiras, use a sua criatividade, você pode usar de outras maneiras aí o assado, a massa de pastel pra assar no forno, aqui a intenção realmente foi mostrar que ela dá super certo no forno, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí mais essa receita aqui do canal, curtiu? Deixa aí seu like, comente pra mim, fale de que jeito você usa massa de pastel, você usa de outro jeito, como é que você faz aí na sua casa, você utiliza de modo diferente, me fala aí, de repente, quem sabe eu não trago a sua receita aqui pro canal também, tá bom? Se inscreve, muito importante pra gente essa inscrição, nosso canal cada vez maior, crescendo cada vez mais, trazendo mais conteúdo e de mais qualidade pra vocês sempre, lembrando que terças e quinta é sempre um vídeo longo aqui pra vocês às 19 horas, e segunda, quartas e sextas sempre um short, aquele vídeo mais curtinho, mas todos os nossos conteúdos inéditos pra você sempre. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, arroba Cesar Alparone, lá também conteúdo novo sempre pra vocês, todo dia eu boto um pouquinho do meu dia a dia lá, do meu cotidiano, então entra lá que também tem conteúdo pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui em mais essa receita, muito obrigado por me assistir e aquilo que eu sempre digo, cozinhem sempre com amor. Valeu pessoal, até a próxima, beijão! beijão!